Dia 23 vai ser a abertura da exposição fotográfica do Viola Júnior. Para dar mais detalhes desse evento, eu converso agora com o Viola. Viola, seja muito bem-vindo ao Jornal TV Sul. Como é que vai funcionar a sua exposição? Primeiramente, muito obrigado à TV Sul por essa oportunidade. Essa exposição faz parte ainda do calendário de comemoração do aniversário da cidade. Na verdade, a Prefeitura de Guaxupé não faz apenas o dia do aniversário da cidade, mas o mês do aniversário de Guaxupé. Então, ela faz parte do calendário, ela é apoiada pela Secretaria de Cultura do município. E é uma exposição em que eu procurei retratar a questão do café de Guaxupé. Já que Guaxupé é considerada a capital do café, nós temos aqui a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Então, eu procurei retratar um pouco do dia a dia das pessoas que trabalham com o café. Desde trabalhadores nas lavouras, até alguns cafeicultores ou com os proprietários. De terras que utilizam o café como o seu dia a dia, como o seu ganha-pão. E também algumas vertentes de pessoas que trabalham com o café indiretamente. Vamos dizer assim, como por exemplo, uma farmacêutica que usa o café como a matéria-prima para a utilização nos cosméticos. E também, por exemplo, uma fábrica de sacos de café. Os antigos sacos de café que estão ficando cada vez mais extintos por causa dos bags. Então, eu procurei trazer um pouco da cultura mais primitiva. Retratar a panha do café manual, sem utilização de maquinário. E eu espero que todos gostem. A exposição vai estar de 23 a 30, agora do mês de junho, no foieiro do Teatro Municipal. E eu conto com a participação de todos. Espero que todos visitem a exposição e que gostem principalmente do que estão vendo. Porque o olhar da população é que é o senso crítico para o artista. Então, a partir do momento que a população vai, visita e gosta, a gente fica satisfeito com o retorno da população. E a gente fica satisfeito com o retorno da população.